São Luís Gonzaga partiu deste mundo aos 23 anos de idade e nos deixou uma pergunta que sempre o acompanhou quando tinha algo importante a fazer. De que me serve isto para a eternidade? Antes de morrer, ele escreveu a sua mãe a seguinte carta. A graça e a consolação do Espírito Santo estejam sempre convosco. A vossa carta encontrou-me ainda vivo na região dos mortos, mas agora espero ir em breve louvar a Deus eternamente na região dos vivos. Pensava até que a esta hora já teria dado esse passo. Se a caridade, segundo São Paulo, ensina a chorar com os que choram e a alegrar-se com os que estão alegres, muito grande deve ser a alegria de vossa senhoria pela graça que Deus vos concede na minha pessoa, chamando-me a verdadeira alegria e dando-me a segurança de não poder perdê-lo jamais. Confesso-vos, ilustríssima senhora, que me perco e arrebato na contemplação da divina bondade. Mar sem praia e sem fundo, que me chama a um descanso eterno por um trabalho tão breve e pequeno, que me convida e chama ao céu para dar-me ali aquele soberano bem que tão negligentemente procurei e que me promete o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Por conseguinte, ilustríssima senhora, considerai bem e ponde todo o cuidado em não ofender esta bondade de Deus, como certamente aconteceria se viesses a chorar como morto aquele que vai viver na contemplação de Deus, e que maiores serviços vos fará com as suas orações do que nesta terra vos prestava. A nossa separação será breve. Lá no céu nos tornaremos a ver. Lá seremos felizes e viveremos para sempre juntos, porque estaremos unidos ao nosso Redentor, louvando-o com todas as nossas forças da nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias. Se Deus toma novamente o que nos tinha dado, não o faz senão para o colocar em um lugar mais seguro e ao abrigo de qualquer perigo e para nos dar aqueles bens que acima de tudo desejamos. Digo tudo isto para que vós, senhora minha mãe e toda a família, aceiteis a minha morte como um dom precioso da graça. A vossa bênção de mãe me assista e me ajude a alcançar com felicidade o porto dos meus desejos e esperanças. Eu vos escrevo com tanto maior prazer quanto é certo que não me resta outra ocasião para vós testemunhar o respeito e o amor filial que vos devo. São Luís Gonzaga é patroeiro da juventude dos estudantes. Que todos tenham uma semana muito abençoada por Deus.